Luiz! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Luiz. Como adquirir essa convicção nos nossos investimentos? Então, a convicção vem de uma análise aprofundada. O que eu coloco ali para vocês de resultado da análise, um videozinho de 6, 15 minutos às vezes, aquilo dali é fruto de acompanhamento constante de tudo o que está acontecendo o tempo todo sem parar, só para dar uma noção de onde é que vem aquela análise. Eu leio por dia aproximadamente, e aí oscila, mas se eu tivesse que chutar, seria esse número. Eu tenho uma noção de que é entre mil e duas mil notícias todo dia. Eu não parei para contar ainda, mas ele quando marca, quando eu deixo um pouco mais de tempo rodando, sem acompanhar, tipo final de semana, ele geralmente junta ali mil, mil e poucas notícias. Então, eu devo por dia umas mil a duas mil notícias, dependendo do dia mais agitado, mais fraquinho. Por semana, são 60 horas de podcast. Em várias línguas, grande parte em inglês, um pedaço considerável em português, e aí, eventualmente, uma coisa ou outra em francês e italiano. Mas, em geral, mais focado... A espanhol também, porque tem que acompanhar a Argentina, porque a gente tem Minerva no portfólio. Mas, em geral, 60 horas de podcast toda semana. Ah, é impossível. Não é impossível que eu leia em velocidade 2, então dá mais ou menos um dia. Durante a semana, mas dá mais ou menos um dia. E eu mostro, qualquer dia, se vocês quiserem, eu mostro a média de horas que dá do uso dos celulares daqui, que é apavorante. Parece que eu vivo dentro do celular. É assustador, sério. Fora isso, toda análise incorre em eu, assistindo a teleconferência inteira da operação. As operações que estão há mais tempo no portfólio são frutos de revisitar. Toda vez que eu faço uma análise, eu revisito a análise anterior. Muitas vezes, isso é a composição de vários trimestres acompanhando aquilo. Então, é a operação com a qual eu já tenho familiaridade. Se eu não tenho familiaridade, eu vou muito mais a fundo e avalio, de fato, os pormenores da operação. Certo? Então, operações que... A mais recente ali, uma das mais recentes que a gente pegou para avaliar mais a fundo ali é a Cogna. Sai um vídeo curto, mas aquilo dali é fruto de esmiuçar e garantir que vocês tenham informação com base em tudo que é relevante daquilo que foi visto. Então, assim, é daí que vem a convicção. O que chega em vocês é fruto justamente da avaliação contínua de tudo que está acontecendo o tempo todo, aprofundadamente. E aquilo dali, aí sim, sai através de uma análise onde está expresso ali é o que eu vejo de relevante considerando todo o cenário macro, todo o cenário micro, todo o cenário setorial, todo o cenário setorial aqui no Brasil, lá fora, competição, gestão da empresa, operacional financeiro da empresa, cenário de juros, cenário de PIB, cenário de casa do chapéu da... Eu estou me segurando demais para não falar um palavrão aqui. Mas milhões, milhões de coisas. Então, assim, a convicção vem do quê? Vem da fundamentação aprofundada e do embasamento aprofundado que tem antes de eu abrir a boca para falar aqui. Por que eu consigo fazer duas horas direto falando sobre basicamente qualquer assunto? Eventualmente, vem assunto de seriado aqui. Certo? Porque eu não paro de absorver informação para justamente ter a capacidade de avaliar as coisas com uma visão mais ampla do que está acontecendo e menos cerceada e especializada em apenas um ponto da coisa, um ponto da operação. Então, basicamente, a convicção vem disso. Vem de muita, muita, muita fundamentação. Aí, obviamente, apoiado por uma faculdade boa de economia, apoiado por vivência internacional e por aí vai. Então, isso aí ajuda bastante. Mas aí é tudo questões discricionárias que eu não vou ficar citando aqui. Cassiano fez balé clássico quando era mais novo. Então, assim, isso aí ajuda também. De colar preto e tudo para a galera que está se perguntando. Então, assim, é um conjunto de coisas e eu fico alimentando aquela maquininha direto de modo que eu tenha uma visão mais ampla das coisas que acontecem. Então, espero que tenha sido o que você quis dizer com a pergunta. Se não foi claro, é só perguntar de novo lá embaixo que eu tento responder melhor.